Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Bom, vamos lá então. Conheceu o Ajax, vamos ver como é o clube, o Civais, como funciona o time. Olha lá, estou indo para o Ajax. Vocês votaram e eu fui para o Ajax aqui. Obrigado a todos que votaram, apoiam o meu canal. Tamo junto, pessoal. Olha lá. Camisa 23 do Ajax. Da hora, hein? Vamos lá. Vamos ver o time do Ajax. Nossa, eu estou com R$ 25 milhões. Bom se fosse na vida real, né? Fala lá, Ajax, lembre-se de tudo que você ganhou pelo Real Madrid. Eu fiz 34 partidas pelo Real Madrid. Fiz 41 gols e 7 assistentes. Fui pouco monstruoso lá, hein? Você é maluco, mano? Que passagem, velho? Agora vamos conhecer o... Deixa eu ver quantos anos eu tenho aqui. 31, pessoal. Acho que dá para... Até uns 34, acho que dá ainda, hein? Vamos ver. Aí entra o novo time. Vamos conhecer o time aqui para vocês. Esse é craque, hein? Zerkovic e a quinta, jogador Zasso também. Deve ser Regen. Não, não é não. Lukoq. Sigtorson. Ebecilho. Elposka. Naibá. Menaújo. Zenglu. De Jong. Só isso, time. Parece um time interessante. Vamos ver. Bora. Vou enfrentar aqui o Ado Den Haag. Mas eu acho que é... Nossa, eu vou pegar o Chelsea. De novo, lei do ex. Você é maluco? Pegar o Chelsea em decisão? Ele está no EF, ó. Ah, é... Chelsea, digamos a greve e Nordjailand. Beleza. Vamos lá, então. Minha estreia pela Ajax. Se for partida treino em mim, vou jogar. Não, é ele. Divise. Vamos lá, então. Ajax, Vanderhart, Van Dyke, Denz Will, Gojormu, Boilesen, Eyesight, Wacqua, Sercovich, Aquinta, Fablonazzi, Fablonazzi e Eu. Ado Den Haag, Terraciano, Belgedisc, Wormoor, Mulders, Buiceno, Tihona, Wersetton, Welbers, Malone Smeltz. Bora, então. Primeiro jogo pela Ajax. Será que eu brilho aí, pessoal? Jogando em casa, hein? E consigo o primeiro gol já. Vamos lá. E a Quinta é um bom jogador, hein? Gostei dessa dupla. Olha o meu tamanho perto do cara, velho. Vamos lá. E a Quinta é um jogador zaço. E a Quinta, se não me engano, é italiano, né? Jogou muita bola, velho. Vamos lá. E o começo será difícil, por quê, pessoal? Os caras não tocam muita bola pra mim. E eu vou ter que conseguir meu espaço. Defesaça, hein? Pegar o rebote. Defesaça de novo. Vamos defesaça, hein? Meu cartão postal aí de boas-vindas pro time dos caras. Um, quase peguei, hein? Quase chegou. Agora a cozinha tá legal. Aí a defesa ganha. Aí ganha. Olha como a bola chegou redondinha. Olha aí, rapaz. Ele vai entrar no meu. Nossa, filhão. Tocou a bola, Fominha. Tá sozinha. Que aplaudiu, caramba. Fominha. Mete na minha cabeça que é gol, filho. Aff, falta, velho. Pode avançar. Aqui, ó. Nossa, defesaça, hein? Olerasso. Ah, mano. Tentei debar o cara, não consegui. Nossa, que faminha. Toca a bola, mano. Tá sozinho. Tá, tudo torto. Fico fazendo um bom goleiro de terra-ciano, hein? Fico fazendo um gol tão feito como esse. Não conhecia, não. Falta, hein? Chuta. Boa. Vamos lá. Só dá a Jax, hein? Uh. Os caras tão se segurando como pode, filho. E é sempre assim, né? Aqueles times, os últimos colocados são os piores pra enfrentar. Porque os caras tão mortos no campeonato, eles vêm com tudo, né? Não tem nada a perder. Só ganhar. Ah, velho. Se der esse rebote. Se der esse rebote. Por enquanto, nada, pessoal. Zero a zero. Por enquanto, esse time aí tá segurando, hein? Vamos lá. Bora. Por enquanto, ninguém é que ninguém. Vamos ver no segundo tempo. Falta. Deu vantagem. Vou tomar cartão depois, com certeza. Tô quer errado. Primeira vez que eu vejo esses caras atacando no jogo, hein? Eu tinha dado a Jax, hein? Eita, que driblaço, hein? Defendeu de novo. Toleraço. Bora, Jax. Olha ela lá, tá indo pra cozinha. Nossa, mano. O que que o meu cara fez? Era pra ele meter um voleio. Não entendi o que ele fez. Era pra meter um voleio de direita. Se eu furasse, beleza. Defesasse. O goleiro bom pra cacete, hein? Tá salvando os caras. Golaço. Salva lá, então. Meu gol de estreia já, hein? Que golaço na gaveta, filho. O goleiro fez milagres. Mais uma hora. Uma hora toma, né? Aguenta. Ó. Deixou o homem virar, já era, filho. Ó. Que golaço na gavetinha, hein? O cara chuta muito bem de esquerda, velho. Golaço. Uma pintura. 1x0, finalmente. Meu primeiro gol pela Jax aí. Primeiro de muitos, né? Pegou de novo. Gol. Primeira assistência. Haha. Você achou que eu ia fazer o gol? Toquei pro cara, filho. Zerkovich. Que comemoração tosca, hein? Porque nessa época não tinha essas dancinhas tosca, né, pessoal? Ó. Ó a jogadaça, ó. Ó. Eu vi o cara ali. Só não sabia se ele tava impedido. Ó. Que passe, velho. Aí matou, né, o goleiro. 2x0. Que estranho, hein? Uma assistência e um golaço. Bora, então. Como o Silvio Luiz disse, pode beijar a viúva que já era, filho. Os caras não conseguem marcar, não. No pau? Ah. Que sacanagem. Berença ter entrado, velho. O gole tá muito adiantado, velho. Cê é maluco. Cê é maluco. Falta. Ainda bem que foi fora da área. Vamo lá. Vamo lá. Jogou bem o Ajax. Curtiu o time por enquanto. Só não sei o goleiro se é bom. Cê é maluco. Que cabeça. Quase que eu vou bem. E os caras se seguraram bem, mano. Até os 70 minutos, né, 20? Cê é maluco, mano. Vamo lá. Grande estreia, hein. Boa. Quase que cê tá atingindo sua melhor forma física. Bons números falam pra cê só. Treinador fala muito bem de você. Cê tá fazendo bom trabalho. Conceito no jogo e continue assim até o fim da temporada. Pode deixar. Vou deitar aqui no Ajax. Fica tranquilo. Ajax líder. Um bom time, Ajax. Não é ruim, não. E bem famoso, né. Um dos melhores da Holanda. Um dos melhores times do Holanda. Ele tem várias champs, se eu não me engano, né. Tudo bem que é no passado, mas mesmo assim. Antigamente era um timaço. Pô, eu tenho 600... Quantos gols eu tenho? 525. Acho que consigo chegar nos 600 na carreira, hein, pessoal. Rumo aos 600. Vamo lá, então. Contra o Galatasaray eu não vou jogar. Tomar mago aqui rapidinho. Partida da treino. Quem quer saber de partida da treino? Vamo lá. Agora eu vou enfrentar. Ih, perdeu do Galatasaray. Mas também partida.